Chá no coração! Bora, Túlio! Eu não sei Essa... Eu só sei Mas confundi Tive medo De segredo Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar Joga o bracinho lá em cima Canta bem forte Tô contando tudo E não tô nem Pro que pode ver Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô nem Pro que pode ver Se eu tiver errado Que se dane Só quero você Dança, meu povo! Não sei Tinha bem Essa força que me leva pra você Confesso que no fundo Eu não me detive Batei o sentimento E me sufoquei Mas agora Eu vou gritar Pra todo mundo De manter Tô nem ligado Amar não é pecado Se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você Não tô nem ligado Não tô nem ligado Amar não é pecado Se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você Eu só quero você Não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Me faz bem Me faz bem Com o pé Esquei no fundo Tive medo Em segredo Batei o sentimento E me sufoquei Mas agora Eu vou gritar Eu vou cantar Pra todo mundo De uma vez Não tô nem ligado Amar não é pecado Se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você Não tô nem ligado Eu só quero você Não tô nem ligado Se eu tiver errado Se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você Eu só quero você Fora aí 10